Olá! Hoje nós vamos falar sobre um projeto que leva teatro para as escolas de Santa Catarina e possibilita de forma lúdica e amorosa o diálogo com as crianças sobre temas importantes. As escolas que já receberam o projeto estão encantadas. Fique com a gente que o Rede de Inclusão já está no ar! Olhares atentos e curiosos, dezenas de cabecinhas pensantes, criativas e abertas a interpretar o espetáculo. E é isso mesmo que o projeto Roda Roda Teatro na Escola pretende, possibilitar o diálogo com as crianças de forma amorosa, lúdica e afetiva sobre temas de relevância. O espetáculo Aquelas que Moram Nela é um monólogo que carrega uma mensagem de amor e respeito por si mesmo e pelo outro e trata sobre a importância de honrar as gerações anteriores. A criançada logo entendeu o recado. Meu nome é Bianca, eu estudo na Escola Pedro Ivo Campos aqui de Jairville. Hoje na minha escola teve um teatro Roda Roda Teatro na Escola. Dá para aprender muitas coisas, além de aprender, podemos aprender que temos novos amigos e velhos amigos. E também, ele é muito legal, eu quero que vocês voltem muito bem na minha escola. Vocês são bem legais. Tive a oportunidade de acompanhar três turmas e cada turminha reagiu de uma forma. Era mágico ver o encantamento de cada criança no momento que a atriz levantava o tecido pintado, no momento que ela contava a história do passarinho. Então, assim, foi muito mágico mesmo. A turnê rodou dez cidades de Santa Catarina. Foram mais de trinta apresentações. E se depender do público, tem Roda Roda na Escola o ano inteiro. O que é teatro na escola? É cultura, é vida, é emoção. Então, eu acho que é muito válido. E deveria ter mais, não somente uma vez, mas ter mais vezes no ano, que a gente possa estar vivenciando esse momento. E o nosso convidado é o Eder Schmidt, que é coordenador do projeto Roda Roda Teatro na Escola. Bem-vindo! Eu que agradeço a oportunidade, Michele. Que gostoso, né? Falar sobre esse assunto teatro, crianças, diálogo. Com certeza. E, além de ser interessante, é muito necessário a gente ter esse espaço de diálogo, porque o teatro é uma ferramenta fundamental na educação. Como professor de teatro, a minha formação é em teatro, pelo UDESC. Então, eu percebo que o teatro é uma ferramenta fundamental quando a gente quer dialogar sobre um tema muito importante, porque as crianças acabam se divertindo e aprendendo ao mesmo tempo. Muitas escolas, inclusive, fazem o teatro com as crianças, inserem elas também, atuando, mas o projeto de vocês levou o teatro para tratar de temas importantes, né? Isso mesmo. Quando você faz teatro, o teatro tanto você faz ele praticando, atuando, quanto você pode assistir. E assistindo a gente aprende bastante também. Como ator, eu percebo que a gente aprende dos dois lados, fazendo e assistindo. E esse projeto, o teatro Roda Roda Teatro na Escola, ele é um projeto que dá essa oportunidade para a criança, porque eu percebi, trabalhando como professor da rede municipal de ensino público, que muitos dos nossos alunos ainda não tinham tido contato com o teatro. Então, como que você vai trabalhar o teatro se as crianças não tiveram essa oportunidade de conhecer a ferramenta? Então, esse projeto veio por essa necessidade de eu perceber que muitos dos alunos de escola pública, infelizmente, não tinham esse acesso. Então, esse teatro, esse projeto cultural, que é para a infância, ele vem para isso, né? Democratizar o acesso e fazer com que muitas crianças do nosso estado e das escolas públicas possam ter esse acesso de forma mais democrática e acessível. E quantas escolas vocês conseguiram atender com o projeto? Esse ano, a gente fez, até o momento, 32 apresentações. Dessas 32, duas foram abertas à comunidade, né? Então, foram 30 apresentações gratuitas que a gente conseguiu contemplar, né? E dessas 30, eu acredito que a gente conseguiu, foram em torno de umas 15 escolas. O que acontece? Às vezes, a gente vai para uma escola, como foi o caso de Balneário Bar do Sul, a gente foi até a escola, mas tiveram escolas visitantes. Então, assim, lá em Balneário Bar do Sul foi legal porque a gente conseguiu contemplar todos os alunos do ensino público, né? Tanto da escola municipal, quanto da escola estadual. Então, todos os alunos poderam assistir o espetáculo Aquelas que Moram Nela, que é o espetáculo que faz parte do repertório, teatro, do roda-roda teatro na escola esse ano. Na verdade, vocês escolhem um tema, né? Então, esse ano foi voltado mesmo a esse tema, inclusive no mês da Consciência Negra. Isso, acho que foi muito oportuno a gente conseguir trazer uma temática tão importante a ser trabalhada justamente no mês da Consciência Negra, né? Quando eu convidei o espetáculo Aquelas que Moram Nela para fazer parte desse projeto, foi, assim, uma alegria e um orgulho muito grande. Porque é um tema que precisa ser trabalhado ainda. A gente percebe, sendo professor de teatro e trabalhando com teatro, esse é um tema que é fundamental, é a base, porque ele vem falar sobre a Consciência Negra e também vai além disso, né? Vai um pouco do amor consigo próprio, do amor e do respeito ao outro e da gente respeitar a nossa identidade, da onde a gente veio, quem nós somos, né? Respeitar a nossa ancestralidade, aqueles que vieram antes da gente, os nossos antepassados, porque é graças a eles que a gente está aqui hoje, né? E as crianças entendem esse sentimento que vocês querem passar? Eu acredito que sim, com certeza, assim, no final a gente vê as crianças abraçando a Natale, a gente percebe que tanto as crianças negras, né, se identificam bastante, mas não só elas, como diversas outras crianças, né, vêm daquele abraço dizendo muito obrigada. Então isso para nós é muito gratificante, né? Porque eu entendo que é um presente que a gente está levando para essas crianças, né? Que muitas vezes a gente geralmente visita aquela escolazinha do bairro que geralmente não chega nada para eles. E quando você está ali montando e as crianças já estão ao redor de você, né, perguntando, tio, o que vai ter? Da gente falar teatro, ele assim, oba! Então já brilha aquele olhinho, né, já dá aquela respiração mais funda, né, de empolgação, de ânimo. Então isso faz valer muito a pena o nosso trabalho, sabe? Inclusive a gente viu ali nas imagens no começo, né, do programa, as crianças sentadinhas ali, todo mundo prestando atenção. O que será que vai acontecer, né? A gente percebe que se abre realmente o diálogo com eles, né? E cada um traz a sua vivência, inclusive nesse tema, né? Acho que depois vocês podem debater sobre isso, porque é um olhar diferente sobre o assunto, né? Isso. Inclusive, esse projeto Roda Roda Teatro na escola, esse ano a gente fez também algumas rodas de conversa. Nessas rodas de conversa a gente pegava uma turminha que assistiu o espetáculo e foi até a sala de aula deles, discutir um pouco sobre, debater um pouco sobre o tema de teatro, o que é fazer teatro, se alguém já tinha... Então a gente pôde perceber que meio que estava dividido. Tinha aqueles alunos que já tiveram a oportunidade de assistir o teatro e tiveram também aqueles que foram a primeira vez, né? Então a gente percebe ainda que ainda é necessário. Ainda é necessário a gente dialogar sobre esse tema, ainda é necessário levar o teatro para as escolas públicas, sabe? Para que mais e mais crianças possam assistir o teatro e também que a gente possa formar plateias. Como que você quer que um adulto tenha o hábito de assistir um espetáculo de teatro ou de uma exposição de arte, se ela não é, na verdade, inserida, né? Incentivada a assistir alguma coisa. Então é desde pequeno, né? Essa formação acontece. Então esse é também o objetivo do projeto, de formar plateias desde pequenininho. E a gente percebe que os professores adoram isso também, né? Porque eles conseguem também ali ter um momento diferente com os alunos, esse olhar também para a criança, né? Da compreensão dela do que está acontecendo. Sim, total. A gente teve depoimentos muito sinceros, sabe? Assim, emocionantes de professoras que disseram Nossa, muito obrigado. Parece que eu estava vendo um filme na minha cabeça, da minha infância, da minha família, sabe? De tudo que eu vivi com eles. Isso é muito legal, né? De você reviver coisas que você passou ao assistir alguma coisa. Então é aquele gatilho, né? E é isso que a gente quer. Esse espetáculo tem esse intuito, sabe? De você resgatar memórias e de quão importantes essas memórias são no nosso dia a dia. De quem nós somos. De estabelecer essa base, né? A atuação é da atriz Nathalie Peter, com direção então da Natália Curioletti. Isso? Isso mesmo. Correto, é. Esse trabalho surgiu da vontade das duas, né? Na verdade, a Anathalie, percebendo, fazendo já teatro na escola com outras temáticas, com outro espetáculo, ao final de cada espetáculo, as crianças negras vinham até ela e davam um abraço nela, né? Se identificavam com ela, né? Por ver uma atriz negra em cena. Então, a partir dessa identificação, ela percebeu que seria importante trazer um espetáculo onde tivesse uma protagonista negra falando dessa temática, né? De negritude, de ancestralidade africana, né? De trazer tudo isso para que eles possam ser representados também em cena, né? Então, foi a partir disso tudo e aí a Nathalie chamou a Natália, né? Que escreveu a peça e dirigiu também a peça e aí a peça saiu e, posteriormente, eu convidei esse espetáculo para fazer parte. Que bacana! A gente tem, inclusive, o depoimento das meninas, então, para a gente assistir. Esse espetáculo nasceu dentro das escolas de Blumenau, onde a gente apresentava, a gente estava em cena com outro espetáculo e que, a partir do momento que eu entrava em cena, eu via necessidade de uma atriz ou um ator negro estar falando sobre as suas questões, né? Principalmente da linguagem, da cultura negra, sabe? Então, aquelas crianças se sentiam muito representadas de me ver somente em cena, até falando, enfim, assuntos qualquer. E era muito bonito quando aquele olhar brilhava. Então, a minha iniciativa, a minha vontade de fazer um espetáculo que fale sobre essas tradições foi justamente com aqueles olhinhos brilhando que me fizeram movimentar. A gente percebeu o quanto é importante esse diálogo sobre ancestralidade, sobre eletramento racial, começar a chegar na escola de forma amorosa, lúdica e afetiva. E é isso que o teatro faz. Ele é uma linguagem que possibilita a conversa, o diálogo, a escuta, a partir de temas que são tão importantes para as crianças como são importantes para nós. Que bacana, né? Que amorosa essa fala dela, né? Sobre o diálogo mesmo, com intenção, né? Com o receber, o aceitar, a diferença. Muito interessante. E aí você vê tudo isso, que todo o objetivo que estava lá atrás está acontecendo e que, de fato, as crianças estão absorvendo tudo aquilo que a gente quer passar, né? O amor, o cuidado, o carinho, né? E o afeto, que é muito importante. E então, os objetivos estão sendo alcançados. Então, a gente... é muito satisfatório, né? E já tem um novo projeto agora, então? Qual será o novo tema do próximo rodada aí de vocês? Então, o Roda Roda Teatro na Escola, ele é um projeto que é anual, né? Então, a gente tem sempre o objetivo de ter uma turnê acontecendo ao longo do ano, seja no início do ano ou no final do ano. E a gente gostaria, por essa temática ainda ter pano para manga, a gente quer continuar com esse espetáculo ano que vem. Então, a gente espera que mais e mais crianças possam ter oportunidade de assistir aquelas que moram nela na sua escola, né? Então, a gente espera, né? Quem sabe aí você que está assistindo a gente vai receber esse espetáculo ano que vem. Então, a gente está na torcida para que mais patrocinadores, enfim, mais incentivadores possam estar junto com a gente nesse projeto, que é um projeto que está aprovado na Lei Federal de Científico à Cultura, né? E que esse ano teve o patrocínio da SCGAS e da Mineração Jundu, também que proporcionou essa turnê de 32 apresentações. E a gente espera que isso se prolongue nos próximos anos, né? Ano que vem ainda dando prosseguimento ao espetáculo aquelas que moram nela, em outras regiões, em novas escolas também. Atingindo mais escolas, mais crianças e com essa questão importante que ele colocou, né? De escolas mais descentralizadas dos grandes centros, para levar mesmo arte e cultura para essas escolas. Isso, é. Porque o objetivo é esse. Se é democratizar, a gente tem que pensar nessa cidade menor, nessa escola do bairro, né? Chegar até eles também, para democratizar, de fato, né? Porque a gente percebe que em grandes centros ainda chega mais, né? Pode ser que, de repente, a acessibilidade seja menor, mas ainda existe, né? A quantidade ainda é maior, né? E já nessas cidadezinhas menores, já tem menos. Então, a gente tem que pensar com cuidado, olhar com cuidado para essas comunidades também, né? É, Herder, a gente deseja que, com certeza, esse projeto continue nos próximos anos e que a gente possa acompanhar vocês aí, mostrar esse olhar também das crianças diante do projeto. Tomara! A gente fica bem feliz, quem sabe vocês cobrindo, fazendo uma cobertura de um dos espetáculos, né? Entrevistando as crianças, os professores, os diretores, né? Para ter uma ideia um pouquinho melhor do que é o projeto, né? A gente deseja sorte, então. Muito obrigado pela oportunidade e até um próximo momento. Obrigada a você também. E obrigada por quem assistiu e acompanhou a gente até aqui. A gente vai deixar também aqui o Instagram do Projeto Roda Roda. Quem sabe já vem novidades em breve. E aí 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 E aí